Conhecer os aspectos do consumo de energia de um equipamento, principalmente um equipamento de informática, é fundamental do ponto de vista tanto financeiro quanto até mesmo de segurança do equipamento. Nesse vídeo eu vou mostrar dois medidores de consumo, também chamados de wattímetro, que eu tenho utilizado no último ano. Saudações a todos. O primeiro medidor foi esse dessa empresa que eu acredito que se pronuncie na Shona. Eu comprei em meados de 2022 e essa filmagem da página do site do AliExpress não é daquela ocasião, é uma filmagem que eu fiz recentemente só para ilustrar. A versão que eu possuo é a de 220V, que na época era a única comercializada pela empresa. Não tinha essa versão de 127V que aparece aí na filmagem. Eu vou tratar de maneira mais específica adiante, mas aqui na minha região a rede elétrica funciona em 127V e 60Hz. Ou seja, eu comprei esse equipamento sabendo que pelas informações que estavam no site, ele não era adequado para a minha rede elétrica. Eu paguei aproximadamente R$ 50,00. Na época eu não fui taxado, mas hoje você seria em 20% aproximadamente. E na ocasião que você estiver assistindo esse vídeo, quem sabe de quanto vai ser a alíquota de imposto sobre esse produto. Essa encomenda demorou um pouco menos de 30 dias para ser entregue. E além da caixa que protege o produto, a embalagem de transporte foi apenas aquela padrão que o AliExpress usa. Como dá para ver na caixa onde o medidor está acondicionado, não tem nenhuma informação, não tem nada. É simplesmente uma caixa branca. Via de regra, essa falta de informações na caixa nunca é um bom sinal para mim. Por outro lado, a carcaça externa de plástico desse medidor aparenta ser de boa qualidade. Ela é bem rígida. E é na parte de trás do aparelho que nós encontramos algumas especificações técnicas sobre a operação dele. A informação que eu considero mais relevante é que a faixa de tensão suportada pelo equipamento vai de 180 a 250 volts. Desse modo, ao utilizar esse equipamento na minha rede elétrica, eu estou assumindo o risco de provocar danos tanto nesse equipamento quanto em outros e na própria rede elétrica do meu imóvel. Como a tensão utilizada está abaixo do mínimo, na prática é pouco provável que aconteça algum problema. Mas isso não pode ser descartado, nem eu posso recomendar que você siga o meu exemplo. O outro ponto de atenção é a corrente máxima suportada, que é de 16 amperes. A maioria dos equipamentos de uso doméstico utiliza correntes bem inferiores a essa. Mas equipamentos de refrigeração, como geladeira, freezer e ar-condicionado, podem apresentar corrente máxima superior a 16 amperes. O que seria extremamente perigoso caso esse aparelho estivesse conectado. Por isso, você precisa ler o manual para saber o limite de corrente máxima que o equipamento que você vai utilizar em conjunto com o medidor pode exigir. Se a corrente máxima que esse equipamento exige já for próxima de 16 amperes, as chances de você causar até mesmo um incêndio são significativas. Então não faça isso. O medidor vem acompanhado de um manual bem genérico, onde estão as opções de configuração dele. É sempre muito importante ler todas as instruções de qualquer manual, e se você tiver alguma dúvida, basta pausar o vídeo para olhar mais atentamente. E agora eu vou mostrar como ler e entender as informações que estão na tela do medidor. Na parte superior, você deve apertar a tecla da esquerda, um que de função, para alterar as opções exibidas na tela. Na parte superior, você sempre vai ter o tempo que o equipamento permaneceu conectado em operação na rede elétrica. Até completar uma hora, ele mostra a quantidade de minutos e segundos em operação. A partir de uma hora, ele vai mostrar a quantidade de horas e minutos. E quando superar um dia, ele vai mostrar na parte de baixo, que faz um dia, e continuar na parte superior mostrando as horas e os minutos conectados. No meio, onde aparece zerado, é a potência momento a momento marcada. Como esse medidor está fora da tomada, está sem passagem de corrente elétrica, ela vai estar aparecendo zerada. Mais para frente, eu vou mostrar isso em andamento. E na parte de baixo, onde aparece esse 0,28 cost, você tem em reais o custo de utilização dessas 22 horas que foram medidas. Para você ter esse valor, você tem que, mais à frente, acertar uma configuração que eu vou mostrar. Na próxima tela, na parte do meio, você tem a quantidade de energia, medida em kWh, que foi consumida e medida. É usando esse mesmo kWh, só que aplicado a toda a sua residência, que a companhia de energia elétrica utiliza para faturar a sua conta. E voltando para a tela, na parte de baixo, onde está escrito day zero, é aquilo que eu tinha mencionado antes, sobre a quantidade de dias que ele ficou ligado. A seguir, você tem a tela onde é mostrada a tensão em volts da rede elétrica, onde o medidor está conectado, e a frequência em hertz. Na próxima tela, você tem a corrente elétrica em amperes, que está circulando no wattímetro, e na parte de baixo, você tem o fator de potência elétrica. Quanto mais próximo de zero esse fator estiver, mais ineficiente vai ser o equipamento que está sendo medido. Por isso, se você estiver usando o wattímetro para escolher entre dois equipamentos, com base na eficiência energética dele, você deve procurar o que tiver o fator de potência mais próximo de 1. A tela que vem escrita LO vai te indicar a menor potência registrada no período de medição, que no caso foi de 1 watt. Enquanto que a tela que vem escrita HI vai te indicar a maior potência nesse mesmo período, que foi de 45,3 watts. E por último, nós temos a tela em que fica registrado o custo do kilowatt-hora. Essa tela só serve para isso mesmo, para mostrar qual é o custo e para permitir a edição do valor dele. Agora eu vou mostrar aquilo que para mim é a maior deficiência desse medidor. Sempre que você quiser apagar as informações armazenadas nele, ou seja, fazer o reset, pode ser que você enfrente as mesmas dificuldades que eu estou mostrando nesse vídeo. Deveria ser só apertar esse pequeno botão que está do lado do nome do fabricante, para você fazer o reset. Quando o medidor está ligado à rede elétrica, costuma ser mais fácil, mas fora, você às vezes precisa contar um pouco com a sorte. E finalmente, depois de pressionar sequencialmente algumas vezes, ele resetou. Isso é algo que me incomoda bastante, porque nessa filmagem até que foi rápido, mas eu descartei várias filmagens nas quais eu desisti de tentar resetar. E na última etapa de configuração desse wattímetro, eu vou mostrar de onde na sua conta de energia elétrica você deve tirar o custo unitário do kilowatt-hora, e como registrar no medidor. Você aperta o botão cost uma vez para ligar o aparelho, e mantém ele pressionado até começar a piscar. E depois você usa o botão funk para alternar os algarismos a serem modificados. Com o up e o down, você altera o valor deles. Mas e de onde vem esse número do custo do kilowatt-hora? Para isso, você tem que ver a sua conta de energia elétrica. Aqui eu vou usar como exemplo a conta da concessionária de energia elétrica do município do Rio de Janeiro. Independente do nome que seja dado na conta, você vai obter o valor do custo do kilowatt-hora, normalmente ao lado da quantidade de kilowatts-hora consumido no mês. Como o medidor só trabalha com duas casas depois da vírgula, eu vou arredondar esse valor para 1,06. Mas na prática mesmo, isso não vai fazer diferença nenhuma por conta da quantidade de kilowatts-hora envolvida na medição. Depois de fazer os procedimentos que eu já tinha contado anteriormente, você tem que apertar o cost para encerrar a edição do custo do kilowatt-hora. Ao contrário do primeiro, o vendedor do segundo só disponibiliza a versão de 220 volts para o padrão de tomadas do Brasil. Um outro ponto que tem que ser mencionado é que você não encontra em lugar nenhum qualquer referência sobre quem seria o fabricante desse equipamento. O que não é algo muito encorajador, porque você fica pensando se quem fabricou está com medo de ser responsabilizado por alguma coisa. Na tela está aparecendo um valor de venda menor do que o primeiro, mas isso é oferta de primeira compra. Eu paguei por ele um pouco menos de R$70,00, e as considerações que eu fiz antes sobre importação e taxa permanecem. Assim como no caso do primeiro medidor, essa filmagem da página do site do AliExpress é só para ilustrar, ela não é da época em que eu adquiri esse produto. Esse medidor também demorou aproximadamente 30 dias para ser entregue, e da mesma forma que o anterior, o produto veio acondicionado na caixa do fabricante e na embalagem de transporte padrão do AliExpress, que não protege nada. A caixa do fabricante é praticamente idêntica à anterior, ela é toda branca, A única exceção é que ela vem com um nome e um número que eu acredito que seja o modelo desse medidor. Ele vem acompanhado com um manual de instruções também, e externamente, como você pode ver nas imagens, tanto o mostrador quanto os botões e o próprio tamanho desse medidor são bem maiores do que o outro modelo. Mas as diferenças entre eles acabam aí. As especificações técnicas no verso de ambos são exatamente iguais, e o manual de instruções também é exatamente igual. Não houve sequer uma preocupação de disfarçar, como, por exemplo, mudar o tempo de medição acumulado, que nos dois casos é 10,58. Esse manual é exatamente uma cópia do outro. Eu não desmontei nenhum dos dois, então por isso eu só posso supor. Mas a explicação que eu tenho para isso é que eles compartilham a mesma parte lógica. A apresentação das informações na tela e a sequência entre elas também são exatamente iguais às do medidor anterior. Mas uma diferença significativa que tem entre os dois é que, enquanto no outro era extremamente difícil fazer o reset das informações, nesse medidor eu sempre consigo fazer na primeira tentativa. Para inserir o valor do custo do kWh, também é o mesmo procedimento mostrado anteriormente. Manter pressionado o botão COST para iniciar a edição, alterar os algarismos com o botão FUNCTION, e editar os valores com o UP e o DOWN. Para encerrar a edição, apertar o COST de novo. E lá está o custo de aproximadamente R$1,06 por kWh. E agora na parte final do vídeo, eu vou mostrar alguns testes que eu fiz usando o medidor da Nashon. Aqui eu vou mostrar o consumo durante o boot do computador que eu utilizo para editar os vídeos aqui do canal. Vale frisar que essa potência que você está vendo marcada no medidor é aquela que a fonte de alimentação está puxando da rede elétrica para alimentar os componentes. Mas por conta da eficiência da fonte, cerca de 80% dessa energia é que está sendo usada efetivamente nos componentes. O restante está sendo simplesmente desperdiçado. E é claro que no fim do mês eu pago por ela. Por isso que quando você pega o consumo individual dos componentes do seu PC, faz as contas e acha o valor da fonte de alimentação que você precisa, lembre-se que o consumo máximo nos momentos de pico vai ser ainda um pouco maior do que esse que você calculou de acordo com a eficiência da sua fonte. No caso desse computador que eu estou usando, o consumo dele em idle, ou seja, quando ele está fazendo apenas as funções mínimas do sistema, é de aproximadamente 58 watts. Ligou o computador? Esse é o mínimo que ele vai gastar. Eu não uso esse medidor apenas para equipamentos de informática. Eu sempre tive a curiosidade de saber o quanto que a máquina de lavar roupa influenciava na minha conta de energia no fim do mês. Com o medidor zerado e com a informação do custo do kWh já lançada, eu conectei o wattímetro à rede elétrica e a máquina de lavar nele. Assim que a máquina começa a funcionar, o medidor começa também a marcar em tempo real a potência que ela está consumindo. Como a primeira etapa do processo é só encher o cesto de água, o consumo é bem baixo. Ele estabiliza por volta de 38 watts nessa máquina que eu uso. Dá para ver que nesse começo não deu ainda nem um milésimo de kWh. A tensão da rede elétrica está em 128 volts e a frequência em 60 hertz. A corrente nesse momento é de aproximadamente 0,5 ampere e o fator de potência é de 0,53. Como nessa primeira parte você só tem a entrada de água no cesto, não vai ter muita diferença entre a potência mínima e a máxima. E com isso deu para ter uma visão geral do que o wattímetro mediu nessa primeira parte. Essa filmagem agora se passa 1 hora e 47 minutos depois que esse medidor foi conectado à rede. E dá para ver que quase no fim do processo de lavagem ele já acumulou 0,224 kWh e que nesse momento o fator de potência dele está menor do que aquele que nós vimos anteriormente. Ou seja, a eficiência da máquina de lavar roupa caiu. A potência máxima teve um grande salto para um pouco mais de 430 watts e o custo acumulado até aqui de 0,23 centavos. Mais 5 minutos à frente e a máquina vai terminar de lavar a roupa. Dá para ver que a potência utilizada nesse momento se aproxima do mínimo e dá para ver que mesmo depois que a máquina termina de lavar a roupa o consumo de energia não se encerra. Esse consumo é por conta do transformador que eu tenho ligado para fazer a adaptação de uma máquina de 220 à rede de 127 volts. Para ter os números finais eu preciso tirar o medidor da tomada. Para a minha máquina de lavar o ciclo completo de lavagem ficou em 0,26 centavos que é um valor um pouco menor do que eu imaginava. Esse mínimo de 32 watts é na verdade o consumo da bobina primária do transformador que vai consumir energia mesmo que não esteja realizando nenhuma atividade e é o principal motivo pelo qual todo equipamento que possui transformador que eu posso deixar desconectado da rede elétrica eu deixo. Depois de mais de um ano utilizando esses dois wattímetros a única diferença clara entre eles além do tamanho é que é muito mais fácil recetar as informações no maior do que no da Nashone mas apesar disso a minha preferência em utilizar nos vídeos aqui do canal é pelo wattímetro da Nashone como ele é menor sobra mais espaço na tela durante a gravação. Se esse vídeo foi útil para você a única coisa que eu te peço é que deixe o like e se inscreva no canal qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar nos comentários e até a próxima!